Cara, a resposta ao estresse, Vilela, a resposta ao estresse, isso aqui é muito legal, cara. Tá, eu vou dirigir o carro, eu não quero estresse, nenhum. Mas você tem que ter um estresse, um grau de estresse. Ah, eu tenho um estresse de preocupação, tá, tá, tá. Você tá com teu filho ali, vê um monte de gente estranha, você tem que ficar lento.